Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da Palavra. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Vamos procurar a nossa salvação. Se nós nos secularizarmos, ficarmos longe de Deus, perderemos a salvação. Liturgia de 14 de setembro de 2020, segunda-feira, dia da exaltação da Santa Cruz. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha e no rito da celebração temos o creio, o glória, o prefácio próprio, o ofício da festa. Enfim, é uma celebração especial. Antífona da entrada. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está a nossa vida e ressurreição. Foi ele que nos salvou e libertou. Trecho da Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Oração do dia. Ó Deus, que para salvar a todos dispusestes que o vosso Filho morresse na cruz, a nós que conhecemos na terra esse mistério, dai-nos colher no céu os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro dos números, capítulo 21, versículos do quarto ao nono. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo, Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam. E morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse, Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu, Faz uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 78. Versículos do primeiro ao segundo, 34, 35, 36 a 37, 38. Refrão, sétimo C. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Repitamos. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei minha boca em parábolas. Os mistérios do passado lembrarei. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quando os feria, eles então o procuravam, convertiam-se correndo para ele. Recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas apenas honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores, eram falsos e infiéis. Eles rompiam a aliança. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas a vazão de seu furor. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Repitamos. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela cruz remistes o mundo, remistes o mundo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a Vaz, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemus. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a Vaz, Senhor. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini.novalianca.com.br Deus amou o mundo, João capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Cristo me amou e se sacrificou por mim, reconhece o apóstolo São Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esta descoberta parece comum a muita gente. Ao contemplar o crucificado, muitos fiéis pressentiam que eles tinham sido o alvo de um grande amor. E São João vem confirmá-lo em João 13, versículo 1, dizendo E como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Mas o evangelho de hoje vai muito além. Não apenas amou os seus, mas amou o mundo. E muitos cristãos aprenderam uma lição no mínimo ambígua, que mandava odiar o mundo, fugir do mundo, desprezar as coisas do mundo. Como desprezar aquilo que Deus ama? Bem, aqui é preciso distinguir entre duas coisas diferentes. O mundo, enquanto espaço fechado à graça e à luz divina, sociedade oposta a Deus, esse mundo tem seu próprio príncipe, o demônio, conforme está em João 12, versículo 31. E o mundo, enquanto criação amada por Deus, o conjunto da humanidade e seu ambiente vital. Ora, o mundo experimentara uma decadência mortal. O capítulo terceiro do Gênesis fala de uma intervenção maligna, que induziu a humanidade a se afastar de Deus e sofrer uma degeneração que se reflete em toda a criação. O caos substituiu a ordem que emanava do Logos Criador. Essa desorganização interfere na relação homem-mulher, vicia as relações sociais, ameaça o próprio mundo material. Deus não ficará indiferente à perversão de sua obra. Demonstrando infinito amor ao Pai, seu Filho, cheio do Espírito Santo, aceita assumir a carne dos mortais e, experimentando toda a nossa natureza, exceto o pecado, se oferece no Calvário em sacrifício de expiação. Sua obediência dilui a rebeldia do início e tira do mundo radical o pecado do mundo. Foi assim mesmo que o precursor São João Batista o identificou, dizendo, Os santos comungaram desse amor e, por isso, dedicaram toda a sua vida a participar da obra da salvação realizada por Jesus Cristo. Os missionários da linha de frente e os enclausurados da retaguarda, todos se oferecem com Cristo, porque entenderam que Deus ama o mundo. Não ficaram neutros diante de sua corrupção. E nós, amamos o mundo que Deus criou? Empenhados em sua salvação? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor é bom para com todos e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. Salmo 145, versículo 8. Vamos ao santo do dia. Olha, só quero dizer que esse vídeo pode ser utilizado gratuitamente, graciosamente, livremente, porque foi Deus quem mandou. Jesus falou, Ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes, deem também de graça. Então podem utilizar livremente. Ele está no canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, no blog, reporterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel da rádio. E, eventualmente, no Instagram, paulomaciel6, barra. O texto que eu vou ler a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário da congregação do Santíssimo Redentor. 14 de setembro é dia de São Materno de Colônia. São Materno é celebrado pela tradição como o primeiro bispo da cidade de Colônia, na Alemanha. Ainda segundo a tradição, no século IV, Materno veio da Palestina para evangelizar os germânicos. Materno viveu num período de crise da igreja. Após um período de perseguições do império, o problema agora estava na própria igreja, no seio da igreja, que estava em perigo de dividir-se por causa das heresias. O bispo Materno foi um grande pacificador da igreja. Por causa da heresia donatista, ele viu-se obrigado a deslocar-se para o norte da África. A heresia donatista pregava o elitismo moral cristão, deixando de lado os infiéis e pecadores. Por causa de suas infidelidades, estes cristãos não poderiam nunca mais ser admitidos na comunhão da igreja. Materno interferiu. Na comunidade africana, mostrando-se favorável ao restabelecimento da paz e da comunhão dos cristãos, que tinham se extraviado do bom caminho. Mas, mesmo assim, o clima donatista continuou a espalhar-se pelo norte da África. São Materno é venerado pelo povo germânico, e suas ações estão estampadas nos vitrais da Catedral de Traveris, que também abriga seus restos mortais. Reflexão. Na história da igreja, muitos foram os homens e mulheres que doaram suas vidas e suas capacidades para manter a unidade da fé. Guiados pelo Espírito Santo e convictos da boa nova do reino, estas pessoas viveram plenamente sua vocação de servir a Deus. E ao próximo, a exemplo de Jesus Cristo. oração. Oraçando. Rezemos. Ó Deus, Pai de bondade, que enviastes o vosso servo, são Materno para reconciliar os cristãos entre si e manter a unidade da fé. Ensinai-nos a viver de tal modo unidos a vós e que em tudo o que fizermos proclamemos vosso amor. Por Cristo. Nosso Senhor. Amém. Por Cristo. Com Cristo. Em Cristo. Shalom Adonai. Uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai. Significa Deus onipotente. Deus Todo-Poderoso. Ele proverá. Ele é onipotente. Ele tem o poder. Ele vai providenciar, se for para o seu bem. Então, peça e receberá, se for para a sua graça. E Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus. Maranatá foi dita por São Paulo Apóstolo. Essa frase. Maranatá. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão a Deus. E acredite que Jesus é Deus. No mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando ele voltar, vai nos julgar. Pratiquemos a fé, a esperança, o amor, a morcaridade. E quando ele voltar, vai ressuscitar os mortos e julgar os vivos. E levará aqueles que forem absolvidos para a vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude. Viveremos como anjos para sempre, na eternidade, no paraíso, junto com Maria, com José, com São Paulo, com São Pedro, São João, São Felipe. Será algo inefável. Não sabemos dizer uma palavra para significar esse paraíso. Esteja pronto. Arrependa-se sempre dos seus pecados para você não morrer manchado. Shalom. A paz. O que é isso? 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 O que é isso?